Olá pessoal, já que amanhã é dia das crianças, eu tenho para vocês aqui receita de bolo arco-íris sem glúten. Ele leva por base pão de ló tingido e é recheado com o meu recheio predileto, é recheio de natas com leve toque cítrico. Pessoal, aqui estão os meus ingredientes para seis discos. Eu vou fazer seis cores e esses discos vão ter tamanho de 17 centímetros, ok? Na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês as quantidades para uma forma de 20 centímetros e uma forma de 24. Então, aqui as farinhas, 100 gramas de farinha de arroz, isto equivale a meia xícara e uma colher de sopa, 45 gramas de fécula de batata ou amido de milho ou até polvilho doce e isto é um terço de xícara e, por fim, 30 gramas de farinha de milho. É farinha de milho bem fina, pessoal. E isto é um quarto de xícara. Depois, aqui eu tenho uma colher de chá de açúcar baunilhado. Se vocês não têm açúcar baunilhado, vocês podem usar extrato de baunilha também, ok? Eu vou colocar açúcar baunilhado aqui nas farinhas. Se vocês optarem por usar extrato, coloquem-o depois junto com as gemas. E aqui meia colher de chá de fermento químico, fermento em pó branco. Também vou colocar aqui nas farinhas e vou misturar isso muito bem. E aqui açúcar, pessoal. 140 gramas de açúcar ou então um substituto que vocês usam na cozinha. Eu tenho aqui xilitol misturado com eritrol. Importante que ele tenha grãos finos, ok? Porque este açúcar vamos bater com as claras. E dos ingredientes molhados, são seis ovos em temperatura ambiente e três colheres de sopa de óleo. No meu caso, é óleo de girassol. Pessoal, aqui, para este bolo, eu vou assar seis discos de cores diferentes. Então, para facilitar, é bom vocês terem pelo menos duas formas iguais. Para vocês poderem assar mais rapidamente. Eu tenho três. Eu tenho três formas dessas. Eu já revesti somente o fundo com papel vegetal. E aqui na lateral não é preciso passar nada. Por isso, eu vou assar apenas duas vezes. Preciso dividir meus ingredientes ao meio. Se vocês estão assando em duas formas, por exemplo, vocês vão ter que separar sua farinha e os restantes dos ingredientes em três partes. Porque vocês vão assar três vezes. Vamos começar, pessoal, então. Eu já separei aqui metade da farinha e metade do açúcar. E agora vou separar claras das gemas. E o procedimento é o seguinte. E eu vou começar por bater as claras em ponto de neve. Aqui eu já coloquei uma pitada de sal. E quando essas claras criarem espuma, vou colocando açúcar uma colher de vez, ok? Eu tenho um vídeo, vou colocar pra vocês o link, como fazer pão de ló sem glúten perfeito. Onde eu faço esse processo devagar. Para não deixar esse vídeo muito longo, aqui eu vou acelerar um pouquinho. E depois, depois das claras batidas, vou colocar as gemas, farinha, óleo. E por fim, vou usar os corantes. Tenho corantes líquidos, mas vocês podem usar em gel, por exemplo. Amarelo, vermelho, verde e azul. E as duas cores restantes eu vou fazer misturando esses corantes. Vou então começar, como falei, por bater claras em ponto de neve. As claras criaram espuma. Vou começar a colocar açúcar. Vejam, só as claras já não estão se mexendo. Vou então incorporar as gemas, uma por uma e bater bem, depois de ter incorporado todas as gemas. Vejam aqui como os meus ovos estão claros, bem arejados. Agora, antes de prosseguir, coloquem já o forno de vocês para pré-aquecer a temperatura de 160 graus Celsius. Próximo passo é incorporar a farinha. E isso eu já vou fazer manualmente, ok? Em três partes. Depois de ter incorporado a farinha, vou colocar uma metade do meu óleo vegetal e misturar. E aqui está pronta a massa para primeiros três discos. Agora, pessoal, eu preciso dividir essa massa em três partes iguais. Para isso, eu vou pesar. Aqui eu tenho, pessoal, 1,39 kg. O meu recipiente pesa 719 gramas. Então, eu vou ficar com 320 gramas de massa. Então, aqui eu tenho dois recipientes de 107 gramas. E aqui, se não errei na minha matemática, no meu cálculo, aqui eu também tenho 107 gramas de massa. E neste momento, vocês vão adicionar os curantes que vocês têm em casa. Aí, dependendo do curante que vocês usam, são três gotas, cinco gotas. Também vocês precisam ver a cor que agrada a vocês. Eu só vou dizer a vocês que, pelo menos dessa marca, marca Globo, a cor se intensifica depois de assado. Tentem não misturar com muita violência para não quebrar as nossas bolinhas de ar formadas das claras. E as minhas três primeiras formas já vão para o forno a 160 graus. Cerca de 15 minutos, dependendo sempre do forno de vocês. Depois de uns 12 minutos, vocês já podem fazer o teste do palito. E aqui, os três primeiros discos acabaram de sair do forno depois de 13 minutos. E agora, pessoal, exatamente o mesmo processo para outros três discos. Eu não vou gravar isso para não prolongar o vídeo demais da mente. Só quero deixar aqui um comentário muito importante. Tanto o acessório da batedeira quanto o recipiente precisam estar limpos. As claras não vão chegar em ponto de neve, em ponto de castelo, se este acessório ou recipiente forem sujos. E agora, o recheio, pessoal, eu vou fazer um recheio branco, um chantilly, só que um chantilly mais encorpado. Aqui eu tenho 500 gramas de queijo mascarpone. Queijo mascarpone sem o solo. E mesma quantidade, 500 gramas de creme de leite, de natas. Creme de leite precisa de um teor de gordura alto, no mínimo 30%. É importante que tanto queijo mascarpone quanto creme de leite estejam bem gelados, ok? Mínimo 24 horas na geladeira. Eu gosto de colocar o meu acessório quando o dia está quente na geladeira. Ele fica uns 10 minutos para ficar bem gelado. E depois, pessoal, açúcar. Aqui eu tenho 5 colheres de sopa de shigitou. E no final, eu vou experimentar e vou ver se estou satisfeita com a doçura. Eu vou começar batendo em uma velocidade baixa e depois vou aumentando. Eu uso velocidade baixa somente no começo, por causa da sujeira. Mas é bom bater chantilly em velocidade máxima. O creme já começou a engrossar. Agora vou começar a colocar açúcar. E não coloquem açúcar todo de uma vez, ok? Coloquem aos poucos. E vejam, o meu chantilly, o meu recheio já está pronto. Olha, ele fica bastante firme, não cai da colher. Agora, pessoal, vou rechear o bolo. Vejam aqui, aqui se forma uma casquinha. Que, aliás, sai com muita facilidade. Se vocês querem, vocês podem tirar essa casquinha. E eu geralmente tiro essa casquinha. E por quê? Porque quando vocês recheiam o bolo, essa casquinha se junta com o recheio. E depois, na hora de cortar, pode ser que o bolo descola um pouquinho. Outra coisinha aqui. Além do recheio, eu vou usar aqui uma limonada. Essa daqui é mais ou menos dois terços de copo de água e suco de um limão. Quando o limão é pequeno, às vezes vocês vão precisar de dois limões, ok? Eu gosto de sempre molhar esse tipo de bolo. Ou com algum suco, ou com alguma outra bebida que quebra um pouco o doce do recheio. Então, suco de limão com um pouquinho de açúcar é perfeito para isso. Ou com uma colher, ou com um pincel, eu vou molhando todos os discos. Só que o primeiro disco, o disco que vai no fundo, eu molho sempre um pouquinho menos. Porque ele vai pegar todo o peso. E vai ser o mesmo trabalho para todos os discos. Um pouco de suco e depois creme. E agora, para essa parte daqui de colocar o creme, eu tenho um ajudante pequeno, já que o bolo é para ele e para as irmãs. Que amanhã aqui, como já falei, em Portugal é dia das crianças. Vem, Nicolas. Este daqui é o Nicolas. E Nicolas vai colocar o creme. Pessoal, vocês poderiam nessa hora polvilhar com essas pepitas coloridas, que fica lindo. Ou então, colocar mais uma camada de cobertura e decorar o bolo de vocês, da maneira que vocês querem. Eu quero colocar a segunda camada de chantilly. E aqui sobrou bem pouco chantilly. Eu vou precisar fazer rapidinho, mais um pouco. Enquanto isso, eu preciso deixar esse bolo na geladeira. Porque chantilly, se a cozinha está quente, ele começa a ficar molho rapidamente. E o meu bolo ficou assim, pessoal. Agora, ele precisa ficar na geladeira. No mínimo, três horas. Mas, na verdade, é melhor fazê-lo um dia antes. Se vocês não têm tempo de assar e decorar no mesmo dia, vocês podem assar pão de ló um até dois dias antes. Fechar num saquinho plástico bem fechadinho. E guardar até vocês fizerem o recheio. Então, como ele é para amanhã, eu vou cortá-lo somente amanhã. E vou colocar tanto no começo como no final do vídeo uma foto para vocês verem como ele fica por dentro. Muito obrigada por ter assistido. Espero que vocês gostaram da receita. Me deixem seu like, por favor. Se inscrevam no canal, se ainda não fizeram isso. E até a próxima receita.